Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja, o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você pode levantar sua mão e cantar comigo assim? Mais forte, mais forte a Ele. Somente a Ele seja dada a glória A Ele a glória Está tudo difícil, mas a Ele a glória A dificuldade bateu na tua porta Mas a Ele a glória A Ele seja dada a glória Para sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória E o louvor Seja dado o louvor A Ele a glória A Ele a glória Glória a Deus Glória ao Senhor Para sempre A Ele a glória A Ele a glória